Se o mundo odeia vocês, lembrem-se que Ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por serem dEle. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dEle. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem Aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez. Mas agora elas viram o que eu fiz, e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. E aí E aí E aí E aí